Não valeu a pena Que noite gostosa Que não tenha agradável ao lado de vocês Cantar pra vocês Fazendo alegria, cultura, emoção Se meus joelhos não doessem mais Que antes de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Segura a voz e luz E observar E só observar A risco no sol A risco no sol A risco no sol A risco no sol E assim estarei Pronto pra comemorar Se me tornar Menos faminto E curioso O mar escuro é Dará o medo Lá da lágrima Com as cor a espalha Socorro e doido Quem tá deslizando o chão Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu não precisar de atar Na superfície de qualquer manhã As palavras As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Quem tá feliz Sabe o chão Vá de uma pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu usar Se eu usar Capitá Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem lindar Sem lindar Sem lindar Sem lindar E na rua Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador De ilusões Amém. 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 Amém.